A arte de fazer amigos, com Alexandre Rodrigues. Estou aqui na Vertical Persianas, como vocês têm acompanhado ultimamente, nós estamos quase todas as semanas levando para você novidades aqui da Vertical Persianas, que hoje é uma das empresas mais conceituadas na área de automação de persianas. E para falar sobre isso é o Valmoro. E hoje nós vamos falar para vocês sobre projetos especiais. Valmoro, é um prazer tê-lo no programa. E as pessoas têm perguntado muito sobre projetos especiais, se vocês fazem sob medida, tem algumas casas com algumas formas diferentes de telhado, que fazem curvados. Como vocês vão ver nas fotos daqui a pouquinho? Eu gostaria que você falasse sobre esses projetos, Valmoro. Alexandre, toda a nossa linha de produtos é feita sob medida. Cada residência, cada janela é um caso e tem que ser sob medida. Mas hoje, vocês vão conhecer, nasceu dentro da linha Vertical Persianas, mais um produto que é a cortina VF para teto, proteção solar para teto de vidro, policarbonato, enfim, clarabóias, etc. Um produto fantástico porque ele não tem mecanismo, o acionamento dele é de extrema simplicidade. O produto é tão bom que a gente dá cinco anos de garantia. E não tem como acionar errado. É um produto à prova de acionamento que você não consegue acionar, quer queira ou não, fazer ele acionar errado. Não tem essa possibilidade. Hoje ele se aplica no teto, com grande sucesso, e está entrando na janela, na janela como proteção solar e proteção contra insetos, que é uma tela e agora está vindo a tela só contra proteção contra insetos. Ou seja, um produto fantástico. Vocês precisam conhecer. E é automatizado? Também, no caso para teto, tetos altos, a gente automatiza, ou não, dependendo de cada situação de cliente, conforto e comodidade. Vocês estão vendo as fotos de alguns ambientes, residências que a Vertical Persianas já colocou, fez sob medida em ambientes diversos, e vocês vão acompanhar nas fotos. Valmor, hoje você tem uma estrutura muito grande para atender aos orçamentos, para fazer os orçamentos. Como funciona hoje aqui? A pessoa vem até a loja, vê o que ela mais gosta, para depois tirar a medida, como que é feito esse processo? Se cada pessoa tiver a curiosidade e a oportunidade de nos visitar, vai conhecer em situação real. Se não, ou através do site, pode visitar nosso site, ou com a presença do nosso consultor no local, ele vai levar como fotos, vídeos, etc., para que a pessoa consiga visualizar melhor. Mas é produto... De primeira linha, são produtos lindíssimos. E funcionais, funcionais com reflexão fantástica, até 75% do raio solar, e proteção de 95% contra raios UV e UVB. E tudo isso, gente, aliado a uma coisa que eu acho de extrema importância, que é qualidade, tradição, são mais de quantos anos, mais de 20 anos no mercado, né, Valmor? Nós já estamos indo para o 26º ano. O 26º ano, são 26 anos de persiana por todo o Paraná, hoje para todo o Brasil aí, a vertical persiana crescendo cada vez mais, e levando para vocês o que tem de melhor no mercado com preço justo. Então, eu acho importante que você venha até o endereço aqui, que está no seu vídeo, venha fazer uma visita para o Valmor, venha tomar um cafezinho maravilhoso, venha ver, porque aqui você também encontra umbrelones para a sua chácara, para a sua piscina, você tem aquelas... Linha todo, fantástica, todo retrátil, e com proteção solar, só conhecendo mesmo, porque a gama de produto é muito grande. Então, o endereço, Valmor, para a gente aqui? Avenida Prefeito Omar Sabag, 548, com Brasília e Tiberê. Bom, perto do Carina aqui, para dar uma... Vamos fazer, né, já que o Rachid não... Não anda para fazer o... O Carina está perto da Vertical Persiana. É a Rachid, não? Como é que é o nome dele lá? É o Rachid. É a Rachid mesmo. Rachid, o recado oficial, nós estamos indo comer um lanche lá, fizemos propaganda tua aqui. Mas é isso, Valmor, muito obrigado. Então, o convite está feito para você que está nos assistindo, venha até a Vertical Persianas, porque vale a pena você conhecer o que tem de melhor em Curitiba, com o melhor preço. Um abraço e até daqui a pouquinho. Um abraço e até daqui a pouquinho.